Na semana de 22 a 26 de fevereiro, a Rede Municipal de Ensino de Passo Fundo está participando de uma semana de formação com mais de 70 atividades relacionadas à prática docente, à retomada das aulas, ao domínio das tecnologias, a processos metodológicos diferenciados, ao autocuidado, ao cuidado com o outro, enfim, tudo aquilo que nós precisamos para a retomada das aulas em um momento de pandemia, mas também para muito além da pandemia, tanto que esse é a temática central da nossa semana de formação, qualificando a educação para muito além da pandemia.